Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank, aumenta o cashback 1.3 de cashback comprando com o seu cartão é, o C6 Bank se mexendo aí, não para, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje assessoria de imprensa do C6 Bank mandou uma nota para o canal, vamos a ela então, veja C6 Bank aumenta o cashback e devolve até 1.3% do valor das compras com o cartão do banco com pontos que antes eram trocados por R$2, agora valem R$2,80 já mil pontos que antes eram convertidos em R$20, viram R$28 São Paulo, 21 de outubro de 2021 o sistema de cashback do C6 Bank ficou ainda mais vantajoso nas últimas semanas o banco aumentou a relação de troca entre pontos átomos e pontos do programa de fidelidade do C6 Bank o saldo em reais que cai na conta do cliente antes, 100 pontos podia ser trocado por R$2, mas agora valem R$2,80 já mil pontos que antes eram convertidos em R$20, valem R$28 e 10 mil pontos valem R$280 geralmente quando você vende os pontos para terceiros, por exemplo você pega aí mil pontos e vende para hot milhas, eles vão te pagar R$0,03 então te daria mais ou menos R$30 no C6 Bank mil pontos equivale a R$28 só que no C6 Bank você não tem a dor de cabeça de ter que ficar esperando 45 dias para receber o dinheiro e também passar dados particulares seus para no caso hot milhas que exige sua senha particular da sua conta de milhas a sua senha de troca, os seus documentos para que eles façam uma análise e assim devolvam para você em dinheiro no prazo que você solicitou se não me engano é 1, 15, 30 e 45 dias para te dar o dinheiro de venda de milhas no caso C6 Bank é esse valor mas a garantia é que você vendeu cai na sua conta corrente o valor da troca de pontos por milhas e você não precisa passar tudo isso que eu acabei de falar para vocês que precisa passar no caso para hot milhas entre outras empresas que compram milhas vamos continuar o C6 Bank converte 1,3 do valor das compras feitas no crédito em cashback por exemplo, os clientes do C6 Carbon modalidade correspondente à versão Black da Mastercard que gastam R$1.100 no crédito acumulam 500 pontos átomos considerando a cotação média do dólar a 5,5 esses 500 pontos podem ser trocados por R$14 na conta ou 1,3 de cashback já os clientes com cartão C6 Standard sem anuidade que usam um dos aceleradores de pontos átomos podem acumular 308 pontos a cada R$1.100 em compras no crédito essa quantidade de pontos pode ser trocada por R$8 na conta o sistema de cashback do C6 Bank foi lançado em julho de 2020 desde então, os pontos átomos acumulados pelo cliente que já podiam ser trocados por passagem aéreas e mais, 60 mil produtos e serviços também podem ser trocados por dinheiro de volta na conta o C6 Bank também permite que o cliente transfira os pontos átomos para programas de fidelidade das principais companhias aéreas brasileiras para resgatar o cashback basta ir à C6 Store, loja virtual dentro do aplicativo do C6 Bank e selecionar uma das quatro opções de troca de pontos por dinheiro na conta feito isso, é só clicar em confirmar após alguns minutos, o sistema enviará um e-mail detalhando a operação e o valor será acreditado diretamente na conta do cliente em até 5 dias úteis não é possível selecionar outra conta para o crédito do valor pontos que nunca expiram os pontos acumulados no programa átomos independente da modalidade do cartão C6 Carbon ou cartão C6 Standard não expiram além disso, não é necessário esperar o pagamento da fatura para usá-los todos os clientes do C6 Bank sejam eles portadores do cartão C6 ou C6 Carbon participam automaticamente do programa os clientes cartão C6 Standard podem acelerar o acúmulo de pontos por meio de dois planos pagos C6 10 ou C6 20 o custo mensal do C6 10 é R$ 10 o C6 20 custa R$ 20 por mês para escolher a melhor opção os clientes podem simular a quantidade de pontos que vão acumular em cada um dos planos no site do C6 Bank já o gasto do cartão C6 Carbon o Black o cliente do C6 ganha 2.5 pontos a cada 1 dólar gasto para ter o cartão C6 Carbon o usuário paga a anuidade 12 mensalidades de R$ 85 isenta a anuidade a partir de 50 mil investidos aplicados no C6 Bank em CDBs ou ainda pode ter isenção de 100% de gastos mensais é R$ 8 mil por mês isenta a anuidade além disso é possível acumular pontos por meio da portabilidade de salário são 3 mil pontos em 12 parcelas para os cartões C6 e 12 mil pontos para o cartão C6 Carbon os clientes que cadastrarem o celular e o CPF como chave Pix também acumulam mais pontos são 1.200 pontos em 12 parcelas para os cartões C6 e 6 mil pontos para os cartões Black gente o C6 Bank já bate a casa dos 11 milhões de clientes é um banco que vem crescendo de forma exponencial tratando seus clientes com mais fervor os clientes que tem conta no C6 vem gostando muito a gente vê aqui a quantidade de clientes que tem esse cartão Black a quantidade de clientes que tem o cartão Standard que usa a conta que usa a tag do C6 lembrando que a tag de pedagem do C6 Bank é pela empresa Veloy aceita praticamente em todos os hospedagens estacionamentos e shopping center então é uma conta realmente que não tem tarifa custo-benefício ótimo classificação ótimo e dá ao cliente o poder de decisão ele quer levar o salário não quer quer fazer debitomático não quer quer ter um cartão sem anuidade Standard múltiplo débito e crédito com pontos no débito com pontos no crédito com pontos no Black então o cliente decide o que ele quer é um banco que trabalha a diversidade também como lançou agora recentemente o Black e o Standard Rainbow um cartão que é voltado para a diversidade um cartão Mastercard com a tecnologia com o Tacless por aproximação e a tiragem desse cartão que já supera muitos outros cartões do mercado viu vocês veem que já vem emitindo muitos cartões como esse daqui show de bola né pessoal então tá aí pra vocês a novidade do cashback que agora você vai ganhar 1.3% nas compras que fizer com o cartão do C6 Bank você pode decidir pontos átomos ou seja eu quero manter meus pontos e trocar por milhagens por produtos ou transformar os pontos em dinheiro na sua conta corrente muito fácil e a decisão é sua você não tem que ligar pra ninguém basta fazer todas as operações no super app do C6 Bank pessoal tá aí pra vocês essa modalidade fantástica do C6 Bank aqui no canal cartões de crédito alta renda vamos para o abraço então Carlos Alberto Batista um grande abraço Denis de Melo um grande abraço Wellington Mesquita um grande abraço Morgan Santana um grande abraço Jaqueline Evandro um grande abraço pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus tchau tchau